Item de número 10, processo número 48500-005637-2002-31 Resultados da audiência pública número 43 de 2012, que trata da reavaliação do padrão de duração de desligamentos, do padrão de frequência de outros desligamentos, do fator KO e do fator KP, definidos na resolução normativa 270 de 2007, que estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade das instalações, bem como o resultado da audiência pública número 76 de 2012, que trata da revisão do artigo 3º da resolução normativa número 270, realizada com vistas à prorrogação de contratos de concessão de serviço público de transmissão, de que trata a medida provisória 579-2012 e decreto 7805-2012. Relator, diretor André Peptoni da Nopriga. A resolução 270 de 2007, ela dispõe sobre a qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica no que diz respeito à disponibilidade das instalações. O artigo 42 dessa resolução estabelece que, periodicamente, serão reavaliados o padrão de duração de desligamento, o padrão de frequência de outros desligamentos, os fatores multiplicadores para desligamentos programados, que é o KP, e para outros desligamentos, que é o K0, bem como o percentil de 25% da duração de desligamento. A resolução normativa 405, de 2010, prorrogou para até 30 de junho de 2011 a utilização dos fatores de desligamentos, tanto programado como de outros desligamentos, estabelecidos para o segundo ano da metodologia da parcela variável, conforme consta da tabela do item 1 do anexo da resolução 270. Em 3 de fevereiro de 2011, a SRT encaminhou à ONS o ofício 16, solicitando informações sobre o desempenho de funções de transmissão da rede básica durante os ciclos 2008, 2009, 2009 e 2010, compreendendo o período de 1º de julho de 2008 a 30 de junho de 2010. Em 24 de março de 2011, o ONS encaminhou à carta 32, contendo o relatório com as informações demandadas, e a resolução normativa 441, de julho de 2011, prorrogou mais uma vez para até 30 de junho de 2012 a utilização dos fatores estabelecidos para o segundo ano da metodologia da parcela variável. Em 2 de fevereiro de 2012, a SRT encaminhou à ONS o ofício 14, solicitando o envio de relatórios sobre indisponibilidade das funções de transmissão da rede básica, até um período mais recente, 30 de junho de 2011, e indisponibilidade das funções de transmissão na rede básica durante o período anterior, que seria de 1º de julho de 2005 a 30 de junho de 2011. Em 7 de maio de 2012, pela carta 194, o ONS encaminhou aos relatórios solicitados no ofício 14. A SRT, pela nota técnica 85, apresentou a proposta de atualização desses parâmetros. E na 21ª reunião pública ordinária, realizada em 12 de junho de 2012, a diretoria aprovou a realização de audiência pública, com o objetivo de obter os subsídios para a proposta de revisão da regulamentação. E aí, senhores diretores, com a edição da medida provisória 579, em 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia, sobre a redução dos encargos setoriais e a modicidade tarifária, e da outras providências, o parágrafo 1º do artigo 6º da medida provisória estabeleceu as condições a serem aceitas pelas concessionárias para a prorrogação de suas concessões, e uma delas diz respeito à qualidade do serviço prestado. Em 17 de setembro de 2012, foi publicado o Decreto 7.805, que regulamenta a medida provisória, estabelecendo prazos para a solicitação de prorrogação e para a convocação pelo poder concedente para a assinatura dos termos aditivos aos contratos de concessão a serem prorrogados. A SRT, pela nota técnica 149, de 18 de setembro, submeteu à apreciação da diretoria a minuta de resolução normativa que altera o artigo 3º da resolução 270, de 2007, estabelecendo o padrão de qualidade a ser fixado pela NEO para a prestação do serviço público de transmissão em observância à medida provisória e ao decreto. E assim, na 36ª reunião, de 25 de setembro, a diretoria determinou a realização de audiência pública, no período de 27 de setembro a 18 de outubro, com o objetivo de obter subsídios para a proposta de padrão de qualidade do serviço público de transmissão a ser fixado pela ANEL para a prorrogação dos contratos de concessão de transmissão alcançados pela medida provisória. A SRT, por meio da nota técnica 173, apresentou a proposta de atualização dos parâmetros, do padrão de duração, padrão de frequência de outros desligamentos, fatores multiplicadores para desligamento programado para outros desligamentos, e o percentil de 25% da duração de desligamento, todos constantes do anexo 170 da resolução de 2007. A SRT, pela nota técnica 174, de outubro de 2012, apresentou proposta de revisão do artigo 3º da resolução 270 de 2007, já consolidando a audiência pública. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou ao relatório. Informo que vamos ter uma apresentação da área técnica. Bem, a apresentação é bastante sucinta, e ela resume o resultado de duas audiências públicas, a 043 e a 076. A primeira trata da reavaliação dos padrões de duração, dos padrões de frequência e dos fatores KO e KP, que vão ser aplicados para aquelas concessionárias de transmissão que não prorrogaram seus contratos agora. E a segunda audiência pública trata da uniformização do tratamento dado aos concessionários para serviços públicos de transmissão, no âmbito da medida provisória 579. Então, próximo, por favor. Então, na primeira audiência pública, 043, que trata da revisão dos parâmetros, a resolução 270, ela define a qualidade do serviço público de transmissão e já havia a previsão de reavaliação periódica dos parâmetros contidos na resolução. A audiência pública foi colocada a alteração de alguns desses parâmetros. Praticamente, o padrão de duração de desligamento, que trata das franquias de tempo, foram mantidos os valores referentes a desligamento programado, de forma a incentivar a manutenção das instalações, e para o caso de desligamento devido a outras causas, onde o desempenho superou os limites estabelecidos, foram propostos valores reduzidos. Quanto ao padrão de frequência de outros ligamentos, a lógica foi a mesma, onde o desempenho superou os limites estabelecidos, houve redução dos valores. Os fatores KO e KP foram mantidos, não entendemos que não fazia sentido alterar todos os parâmetros ao mesmo tempo, e os padrões de duração tradicional de RAP, também seguiu aquela mesma lógica, e onde o desempenho superou os limites estabelecidos, foram estabelecidos aqueles valores referentes ao percentil de 25%, que foi a mesma lógica na época da instrução da Resolução Normativa 270, em 2007. Esses são os tópicos que mais foram mencionados durante o processo de audiência pública. Primeiro, a questão da base de dados para reavaliação dos padrões. Alguns agentes disseram que tinha que ser melhor discutido esses valores, e nós esclarecemos que o relatório que foi disponibilizado, nada mais é do que o relatório do ONS, resultante das apurações dos desligamentos efetivamente ocorridos e consolidados entre o ONS e as próprias empresas, ao longo dos últimos três anos. Um outro tópico também bastante mencionado é a questão da prestação de serviço versus penalização. Nós também esclarecemos que a parcela variável não se trata de multa, é um desconto associado à não prestação de serviço público de transmissão pela concessionária. Outros ainda disseram que poderia ter uma eventual impossibilidade da transmissora atingir o desempenho proposto, e nós entendemos que não, uma vez que esses padrões foram propostos a partir dos dados do desempenho atual. Então, não tem nenhuma estimativa ou nada fixioso. E, por último, a redução dos fatores multiplicadores para outros desligamentos. Nós entendemos que eles devem ser mantidos, já que se trata de um incentivo importante para o retorno mais rápido da função transmissão que está indisponível. Então, o próximo, por favor. Há outra audiência pública, que trata da revisão para uniformização do tratamento entre concessionários de transmissão. Na prática, o que a gente está propondo é, para aqueles que optarem por prorrogarem o seu contrato de concessão, tenham exatamente o mesmo tratamento daquelas concessões que passaram por licitação. E, hoje, existe diferença porque, à época da instrução da Resolução Normativa 270, existiam dois tipos de contrato de prestação de serviços de transmissão, CPST. Um grupo de concessionárias, aquelas que não foram decorrentes de licitação, existia no CPST uma previsão de adicional de receita e de padrões de duração de desligamento, franquias de tempo. E o desconto na receita ocorre apenas depois de decorrido este padrão. Já nas concessionárias decorrentes de licitação, não se aplica adicional de receita, nem esses padrões de duração. Uma vez identificado que a instalação está indisponível, começa o desconto pela não prestação de serviços. E, com o advento da medida provisória 579, quem optar pela prorrogação, tem que submeter os padrões de qualidade de serviços fixados pela ANEL, e, por isso, foi proposta nessa audiência pública a alteração do artigo 3º da Resolução Normativa 270 a tempo das concessionárias saberem, antes de assinarem o contrato, quais seriam as condições de qualidade. E o que foi proposto é uniformizar o tratamento dado aos concessionários de transmissão, de forma que os novos contratos vão ter todos o mesmo tratamento, seja licitado ou prorrogado. E lembrando que os contratos que não forem prorrogados, as transmissoras que não optarem pela prorrogação, permanecem inalteradas as condições, elas continuam com o padrão de duração de desligamento, mas com a alteração associada à primeira audiência pública, 043. O próximo, por favor. Esses foram os dois tópicos levantados na audiência pública. O primeiro é uma questão envolvendo o ONS, de como operacionalizar a transição. E o que a gente observa é que a transição, tanto de receita, quanto de aplicação da parcela variável, é praticamente natural. A partir da zero hora do 1º de janeiro de 2013, começa a valer a nova receita, começa a valer o novo contrato, e, consequentemente, as mesmas condições para o desconto de parcela variável. E, por fim, a manutenção dos padrões de duração sob argumentação da avançada idade das instalações. Algumas concessionárias indicam que, como as instalações já são antigas, elas deveriam continuar com esse padrão de duração. E o que nós esclarecemos é que isso não foi condicionante para existir esses padrões. A razão da existência dessa diferenciação foi a existência de dois contratos de prestação de serviço à época da assinatura do contrato de concessão, e não da idade dos equipamentos. E, mais que isso, essas condições, elas se aplicam durante todo o período de execução do contrato de concessão, independente da idade das instalações. Então, essas foram as questões levantadas na audiência pública. Obrigado. A competência da ANEL para disciplinar essa matéria está no artigo 3º, 19 da Lei nº 9.427, precedido de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei nº 9.427. A matéria passou pela Procuradoria apenas para análise da resolução, sem emissão de parecer. E o que se destaca aqui é que, da primeira audiência pública, 43, ela já sinalizava, por força da A270, a necessidade de revisão dos padrões de qualidade. Portanto, ela já tem aplicação para aquelas concessionárias de transmissão que, eventualmente, não peçam ou não assinem o contrato de prorrogação. Em relação aos demais, as concessionárias de transmissão que passem pelo processo de prorrogação, o artigo 6º da metida provisória 579 condiciona a prorrogação que seja feita a submissão a novos padrões de qualidade. Então, ela, nessa seara, tem que se adaptar a esse novo padrão de qualidade, que, na verdade, é igual ao padrão de qualidade das demais concessionárias de transmissão. Então, não há desrazoabilidade nessa proposta e também não há nenhuma ruptura de contratos, porque em relação ao contrato atual e ao CPST atual, a empresa tem a prerrogativa de permanecer nesse regime jurídico. Agora, caso ela queira optar pela prorrogação e assinatura de um novo termo aditivo, ela também vai ter que se adaptar a essas novas regras que vão ser dela exigidas. Então, a minuta foi examinada pela procuradoria e entende a procuradoria que a matéria está em condições de ser submetida à diretoria. Do total de... Aqui nós estamos abordando duas audiências públicas, uma a 43 e outra a 76 que foi instaurada devido à medida provisória. Então, vamos tratar aqui da 43, que do total de 34 contribuições recebidas de 12 instituições, cinco contribuições foram aproveitadas ou parcialmente aproveitadas. As demais contribuições não foram acatadas, conforme o detalhamento exposto no relatório anexo à nota técnica 173 de 2012. Passa-se a análise das principais contribuições relacionadas à audiência pública 43, fundamentada na nota técnica da SRT de número 173. Sobre o padrão de duração de desligamento programado, as concessionárias apresentaram contribuição nas quais alegam que os padrões de duração de desligamento programado para compensadores síncronos não fossem alterados, uma vez que a proposta encaminhada à audiência pública 43 mencionou que os padrões de duração referentes aos desligamentos programados para todas as funções de transmissão não seriam alterados em relação ao que consta na resolução normativa 270. Na tabela do item 1 do anexo da resolução 270, o padrão de duração do desligamento programado para os compensadores síncronos é de 666 horas em 2 anos. Na proposta de alteração do anexo do regulamento foi proposto reduzir para 333 horas ano como padrão de desligamento programado de forma a deixar todos os padrões de duração na base anual. Segundo a SRT, uma vez que há compensadores que passam por grandes manutenções com periodicidade bianual, é razoável manter o padrão vigente. Assim, o valor do padrão de duração de desligamentos programados para compensadores síncronos evoluindo em relação à proposta da audiência pública e vai ser mantido em 666 horas a cada 2 anos. Sobre a base de dados para reavaliação dos padrões de duração e de frequência de desligamento, temos que alguns agentes solicitaram a disponibilização da base de dados com detalhamento anual dos eventos visando aprofundar o tratamento estatístico. A esse respeito, a SRT esclareceu que o relatório do ONS disponibilizado dentre os documentos da audiência pública 43 é o resultado das apurações dos desligamentos efetivamente ocorridos durante o período de 1º de julho de 2008 a 30 de junho de 2011 e consolidado entre o ONS e os agentes envolvidos. Sobre a não prestação de serviço versus penalização, as concessionárias apresentaram contribuições tratando parcela variável como se fosse penalidade, a esse respeito cabe um esclarecimento de que parcela variável não é penalidade, mas sim regulação de incentivo privilegiando a disponibilidade da prestação do serviço público. Trata-se de desconto aplicável à receita da transmissora em função de não prestação de serviço público de transmissão e não de multa. Sobre impossibilidade de a transmissora atingir o desempenho proposto, as concessionárias sustentaram que alguns dos tempos propostos na audiência pública são inalcançáveis. Os valores propostos na audiência pública 43, no entanto, resultam de dados de desempenho apurados, consolidados pelo ONS com as próprias transmissoras. Então estamos aqui lastreados em dados reais, não é estimativo. A SRT citou como exemplo o relatório do ONS sobre indisponibilidade da função de transmissão na rede básica durante o período de 1º de julho de 2008 a 30 de junho de 2011, no qual constam valores zero para o percentil de 25% de determinadas famílias de equipamentos. Isso significa que não houve indisponibilidade de 25% das funções de transmissão dessas famílias em cada ano do período mencionado. Ressalta-se que os padrões de duração para adicionar a RAP com valores iguais a zero propostos na audiência pública 43 referem-se aos padrões relacionados aos outros desligamentos e não aos desligamentos programados. A única exceção é a família da função de transmissão FT da linha de transmissão menor que 5 km na qual os valores zeros foram propostos também para os padrões de duração referente ao desligamento programado. Sobre a diferença entre verificação de qualidade em distribuição e transmissão em relação à contribuição que mencionava a inexistência de simetria entre os padrões de desligamento da transmissão e os indicadores de continuidade dos conjuntos da distribuidora, a SRT esclareceu que as características distintas no serviço prestado levam às diferenças na aferição da sua qualidade. Entende-se que o desconto de 12,5% da receita da distribuidora pela não prestação do serviço por 4,7 horas pode se mostrar inadequado para o serviço prestado pela distribuidora que no caso é transmissora. Contribuição propondo a redução dos fatores multiplicadores as concessionárias apresentaram contribuição propondo que fosse estabelecida a redução dos fatores multiplicadores para outros desligamentos o KO. Entende-se que os valores para os fatores multiplicadores para outro desligamento o KO não devem ser alterados uma vez que o fator multiplicador vigente KO é igual a 150 é um incentivo necessário para o retorno mais rápido da função de transmissão. A possibilidade de alterar a forma de aplicação desse fator como a criação de fatores para casos distintos de desligamento será analisada em audiência pública futura. Então isso seria as ponderações a respeito da audiência pública 43 que são para aqueles empreendimentos anteriores à licitação que tem a regra antiga que tem a franquia. Agora a audiência pública 76 trata dos empreendimentos que vão optar pela prorrogação do contrato de concessão. nove contribuições à minuta de resolução normativa foram recebidas de nove instituições distintas sendo duas contribuições aproveitadas ou parcialmente aproveitadas as demais contribuições não foram aproveitadas conforme detalhamento exposto no relatório anexo à nota técnica 174. Sobre a questão da definição e regulamento complementar de transição de regra atual para a futura foi proposta na audiência pública a inclusão de comando no artigo terceiro da resolução 270 para que a NEL estabelecesse regras de transição para aplicação no que se refere a direitos e obrigações derivados dos eventos sujeitos à aplicação da parcela variável por indisponibilidade a esse respeito esclarece-se que a transição ocorrerá de acordo com a data de início da execução dos contratos de concessão para os contratos prorrogados as condições de cálculo e cobrança dos valores da PVI alteram-se a partir das 0 horas de 1º de janeiro de 2013 sobre a manutenção da regulação vigente alguns agentes propuseram que a NEL mantivesse os padrões de duração de desligamento e adicional de RAP sobre a argumentação da avançada idade das instalações o estabelecimento dos padrões de duração de desligamento e adicional de RAP não foram dispostos na resolução 270 em função da idade das instalações das transmissoras os padrões e o adicional foram estabelecidos nessa resolução em face às condicionantes do contrato de prestação de serviço de transmissão celebrados anteriormente à emissão da resolução 270 assim a resolução 270 de 2007 normativo posterior preservou inalteradas as condições anteriormente contratadas e tratou as diferenças entre os dois tipos dos contratos existentes ressalta-se que não há padrões de duração de desligamento nem adicional de RAP para as instalações integrantes de contratos licitados independente da idade da instalação e ainda as instalações integrantes dos contratos não licitados autorizados após a publicação da 270 também não tem padrões de duração de desligamento nem adicional de RAP dessa forma a alteração proposta uniformiza o tratamento dado às concessionárias de transmissão a proposta submetida à audiência pública teve o objetivo de uniformizar o tratamento dado a todos os contratos licitados ou prorrogados destaca-se que não há ruptura de contratos ou tratamento sendo opção da concessionária e eventual prorrogação da concessão com apoio nessa fundamentação e o disposto no processo 48.500 0056 37 2002 de 31 voto pela emissão de regulamento como a minuta anexa que altera o artigo 3º e os itens 1 e 2 do anexo da resolução normativa 270 de 2007 é o voto em discussão Andrade até tinha conversado rapidamente com você eu acho que dado que a gente está alterando agora a 270 eu não sei se já não seria a hora da gente alterar os valores que interessa na parcela variável que é o valor do desconto eu não conseguia aqui acessar a internet mas lembro que a página da anel mas lembro que no meu voto lá da resolução 270 quando a gente estabeleceu aqueles valores nós tivemos como base uma simulação feita pelo ONS que nos dizia quanto é que representaria representaria as parcelas variáveis para as transmissoras licitadas ou não e lá considerando a RAP atual para as não licitadas daria 5% da receita e para as licitadas 1% se não me falha a memória a RAP do ano passado foi 70 milhões 60, 70 milhões a receita da RAP total é 11 bi então para dar 5% teria que ser 550 milhões então está saindo de graça a parcela variável para as transmissoras e para mim se tem um instrumento eficaz de fiscalização é a parcela variável a ANEL não pode estar em todo lugar na linha de transmissão então eu acho que está não sei se agora porque nós já fizemos a audiência pelo menos deve estar previsto um prazo para que isso seja feito porque ou aquela eu não achei mas está no meu voto está na nota técnica ou a simulação lá atrás não foi adequada ou os valores foram muito mal calibrados entende? por isso eu acho que agora não mas pelo menos daqui a 2, 3 meses a gente vai olhar de novo porque a gente se for assim como eu estou pensando perdemos um importante instrumento de fiscalização acho importante o superintendente ponderar as colocações do diretor Edvaldo lá atrás do Edvaldo quando foram criados esses parâmetros eles partiram realmente dessa simulação que levava em consideração o desempenho naquela época e o quanto se previa de desligamento de desconto de receita considerando aquele desempenho hoje com a proposta de retirar o padrão de duração os limites são os de desconto máximo eles vão até 25% da rápida aquela instalação ou 12,5% da rápida concessão o que bateu primeiro então não tem mais aquele limite aquela simulação lá de trás que estava entre 5% numa situação e 1% na outra eles hoje batem até no limite máximo de 12,5% da receita da concessão então foi retirado o limite então agora ao invés de se tratar por meio de simulação de quanto seria descontado o argumento é de que como ele já sabe a regra antes de entrar na licitação ele já tem que se preparar para ter até 12,5% da receita descontada e esse é o único limite você já respondeu a outra coisa que naquilo lá era uma primeira etapa depois que todo mundo aprendesse ok então pelo que você diz já estamos de certa forma corrigindo lá para se chegar nos 5% ou 1% ou até ultrapassar ok então fico satisfeito entendi entendi em votação voto com o relator também voto com o relator e proclam que a diretora decidiu emitir regulamento que altera o artigo 3º e os itens 1 e 2 do anexo da resolução ativa 270 de 2007 próximo item tchau